Oi, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O que será que acontece no nosso corpo ao consumir o vinagre de maçã todos os dias? Quais são os benefícios que isso pode trazer para a nossa saúde? Será que ajuda no processo de emagrecimento? E a digestão, será que fica melhor? Então fica aqui comigo no vídeo de hoje que a gente vai tirar de vez todas essas dúvidas e vou te contar alguns cuidados que você também precisa ter ao consumir o vinagre de maçã. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal e também já ativar as notificações, que é só apertar no sininho aqui embaixo. Nós já temos muitos estudos demonstrando os benefícios do vinagre de maçã para a nossa saúde. Realmente são vários os benefícios e quando a gente consome ele diariamente, os benefícios vão ser ampliados, né? A gente vai ter ali uma melhora considerável. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro benefício que eu separei para a gente conversar é sobre a melhora no processo de digestão. Sim, a gente vai ter uma melhora significativa ao consumir o vinagre de maçã porque ele vai ajudar a equilibrar o pH do nosso estômago e também estimula a secreção de algumas enzimas relacionadas à digestão e depois lá no nosso intestino sobre o processo de absorção. Quando a gente fala sobre uma alimentação principalmente mais rica em proteínas, né? Uma refeição ali que você fez e que algumas pessoas acabam sentindo uma dificuldade maior a digerir. Então quando a gente tem o vinagre de maçã, a gente consegue melhorar bastante esse processo. Outro ponto muito interessante que muitas pessoas buscam é sobre um auxílio para a redução do peso. Então sim, o vinagre de maçã consegue colaborar nesse sentido. Uma das coisas que ele vai ajudar a fazer é uma promoção maior de saciedade, que é algo que a gente busca durante o processo de emagrecimento, né? Ninguém quer ficar passando fome durante esse processo, então ele ajuda a aumentar a nossa saciedade. E um outro ponto super positivo é que ele vai ajudar o nosso corpo a ficar mais sensível à insulina, que é o hormônio responsável por pegar a glicose, a energia que está ali no nosso sangue, e colocar para dentro das células para a gente conseguir utilizar essa energia de uma forma mais inteligente, digamos assim, né? Usar essa glicose de uma forma que a gente utilize ali aquela energia no momento. Então a insulina é super importante para isso, e quanto mais o nosso corpo está sensível a ela, melhor vai ser. Por quê? Quando a gente tem muita insulina no nosso corpo, a gente está sinalizando para o nosso corpo que a gente tem muita energia sobrando, e ele vai estimular que a gente guarde mais energia, guarde lá na forma do tecido adiposo. Então o quanto mais a gente conseguir ter o nosso corpo sensível a esse hormônio, para que a gente tenha menos insulina circulante, vai ser melhor para o processo de emagrecimento. Esse é um ponto que é muito positivo também para pessoas que estão na pré-diabetes, ou já tenham a diabetes instalada, porque a gente precisa, né, tornar o nosso corpo mais sensível a esse hormônio tão importante. E para a gente ter esse benefício, o ideal é que a gente consuma o vinagre de maçã antes das refeições principais, principalmente ali almoço e jantar, né, que são as refeições maiores que a gente acaba fazendo no dia. E falando sobre o processo de emagrecimento, a gente vai conseguir ver também no vinagre de maçã uma leve propriedade termogênica, então ele vai aumentar de uma forma discreta ali o nosso gasto de energia, o que também colabora para a gente perder mais peso. E alguns estudos mostram também benefícios na nossa saúde cardiovascular. A gente já consegue ver uma melhora dos níveis do nosso colesterol, então a gente tem a redução ali daquele colesterol que não é tão legal assim, que é o colesterol LDL, e uma redução no colesterol total. Além de a gente reduzir também os triglicerídeos, e a gente observa uma melhora na nossa pressão arterial, né, a gente tem um controle dessa pressão. Todos esses pontos são muito importantes para a gente manter a nossa saúde cardiovascular em dia. O vinagre de maçã pode ser muito interessante também, uma ótima opção para mulheres que tenham a síndrome dos ovários policísticos. Essa condição, ela envolve, entre várias outras coisas, uma resistência à insulina. E como a gente já conversou, o vinagre de maçã, ele tem esse potencial de melhorar a nossa sensibilidade a esse hormônio tão importante. Então vai sim colaborar com as mulheres que tenham a SOP. A gente consegue ver também no vinagre de maçã várias propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que vão colaborar para o nosso sistema imunológico ficar mais fortalecido, mas também colabora ali com a saúde da nossa pele, do nosso cabelo, que toda mulher quer. Quando a gente pensa sobre quantidades, né, qual a quantidade de vinagre de maçã que eu preciso consumir por dia para ter todos esses benefícios? O ideal é que você não passe de duas colheres de sopa ao dia, que você vá aumentando essa quantidade de forma gradativa. Então não é de um dia para o outro que você vai consumir tudo isso num dia só, tá? O ideal é que você vá, aos pouquinhos, aumentando de forma gradativa, até para você não sentir nenhum tipo de desconforto. E um cuidado muito importante que você precisa ter, se você for consumir esse vinagre puro, né, ao invés de você pegar ali uma colher e colocar diretamente na boca, isso não é adequado, que você dilua na água esse vinagre, tá? Então que seja ali uma colherinha de chá, uma colher de sobremesa, para você que está começando, dilua ali em 50 ml de água que seja para você tomar. Isso vai ajudar na proteção do esmalte dos seus dentes, principalmente, tá? Porque, querendo ou não, é um alimento ácido. Então, se você consome isso todos os dias puro, pode te trazer alguma sensibilização nos dentes, então não é adequado. E também pode trazer desconfortos gástricos, né, porque é algo mais ácido. Então, não faça isso, tá? O ideal é que você sempre faça diluição na água. Mas é claro que você pode utilizar o vinagre de maçã em preparos do seu dia a dia. Você pode colocar ele num tempero de uma salada, por exemplo, acho que é a forma mais comum de a gente consumir. Mas também ele vai super bem para temperar carnes. E você também vai ter todos esses benefícios que a gente foi conversando aqui. Me conta agora, nos comentários, se você já utilizava o vinagre de maçã, ele já faz parte da sua rotina? Agora que você sabe dos benefícios de consumir ele todos os dias, me conta como que você vai acrescentar aí na sua rotina. Eu vou ficar super feliz em saber. Não deixe também de curtir esse vídeo, assim eu sei que eu te ajudei e posso trazer mais conteúdos nesse formato. E eu espero você nos próximos vídeos, hein? Tchau, tchau!